Salve nação, e a polêmica entre Flamengo e Palmeiras, hein? Após o empate desse sábado, tá rolando uma baita polêmica, após o pênalti não marcado para o Flamengo. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar tudo isso com todos os detalhes. Flamengo e Palmeiras empataram em 1x1 com gol do Dudu e Arrascaeta. E após o jogo, o craque flamenguista falou com a imprensa. Esse é um clássico que tem se repetido tanto nas duas grandes equipes, disputando títulos. E o Flamengo não perde aqui desde 2017, né? Que força é essa aqui contra o Palmeiras? Jogos difíceis, mas o Flamengo consegue equilibrar bem, mesmo na casa do rival. Com certeza. São jogos sempre muito pegados, mas a gente tem jogado muito bem aqui nesse gramado. Hemos ganhado muitas vezes, então. Hoje a gente ficou perto. Mas o que tá rolando polêmica mesmo é esse pênalti aí, não marcado pelo VAR, que causou muita indignação entre os flamenguistas. Até o craque Neto mandou a real pra cima do Palmeiras. E aí, não vão reclamar não? Os palmeirense? Não vai reclamar não? Não dá entrevista, não fala com a imprensa. E aí? E o pênalti em cima do árbitro Ribeiro? Não foi? Oh, que coisa, né? Mas que pênalti. Mas muito pênalti, né? Mas não foi pouco, foi muito pênalti. Mas aí, né, tudo contra nós. E aí, ninguém vai falar nada. Então, pênalti claríssimo pro Flamengo. E não deram. Um absurdo de não dar um pênalti em cima do árbitro Ribeiro. Ah, e sobre impedimento? Tava impedido. Tava impedido. Não tem a linha? Tava impedido. Não foi gol. Tava impedido. Pênalti claríssimo. Mas agora, né? Ai, não vamos dar entrevista. Parabéns. Que é curite, irmão. Mas e o Abel, hein? Após o jogo, o treinador não falou de novo com os jornalistas. Vale lembrar que na semana passada, a presidente palmeirense Leila Pereira anunciou que o treinador e os jogadores não darão mais entrevistas. Tudo porque o auxiliar de Abel Ferreira falou mal do futebol brasileiro e deixou a CBF bastante irritada. É ridículo que só no Brasil é que acontece. E é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade. E não é por falta de qualidade dos jogadores, é por falta de transparência neste futebol. E excusam de mandar areias para os olhos. Podem nos continuar a expulsar. Nós vamos lutar até à última gota de suor. Ainda segundo informação do site Globosport.com, o Flamengo vai à CBF reclamar da arbitragem do empate com o Palmeiras. A diretoria contesta o possível pênalti em Everton Ribeiro e, principalmente, erro de protocolo no gol anulado do Rony. Na coletiva, o técnico do Flamengo Jorge Sampaoli também falou sobre os lances polêmicos da partida. Eu queria te perguntar se você sentiu no ambiente do jogo algum termo de pressão, de arbitragem, porque seu colega, por exemplo, Abel Ferreira, não vai dar entrevista hoje, como nenhum jogador falou, nem no intervalo, nem na saída. Isso porque o auxiliar do Abel disse que há um sistema contra o Palmeiras. Cara, que isso é problema da CBF e do Palmeiras. Só estou te perguntando se você sentiu que isso trouxe algum ambiente de pressão a mais, de pressão externa, depois dessas declarações tão recentes no jogo contra o Flamengo, por favor. Não, sinceramente, eu penso que não posso falar muito disso. Foi um jogo de futebol, onde passaram muitas coisas, jogadas de bar, finas, penalti ou não penalti, futebol. Então, de mim lado, o único que me incomodou no campo foi o gás pimienta que me afectou hoje. E aí, nação, o que vocês acharam da polêmica no clássico entre Palmeiras e Flamengo? Vocês acham mesmo que o Flamengo foi prejudicado? O Palmeiras, que reclamou durante toda a semana, agora está vendo toda a reclamação voltar contra a sua equipe? Vocês acham que é besteira da Leila Pereira não deixar os jogadores e o treinador palmeirense falar com a imprensa? O que vocês estão achando de tudo isso? É briga de ego entre Flamengo e Palmeiras? O Flamengo estava tranquilo até então e agora está reclamando da arbitragem após o jogo. O que vocês acham que vai acontecer com as suas duas equipes, hein? Bora botar fogo nessa discussão, eu quero saber da sua opinião, bora transferir todo o debate aqui, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você dar a sua opinião, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e bora deixar muito, mas muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!